E nós voltamos agora ao vivo com a apresentação do Conecta, como nós dissemos anteriormente no início da tarde, voltaríamos após a leitura da mensagem anual do governador, como vocês acabaram de acompanhar. Não sei se nós temos imagens nesse momento do plenário, alguma coisa assim, temos imagens do plenário para mostrar a movimentação, né GCL? Não sei se o governador já saiu do plenário em direção à sala de imprensa, já está na coletiva inclusive, temos essa imagem aí. Rapidamente, não sei se a gente consegue destacar algumas coisas de ser ditas pelo governador? Exatamente, Tiago. Então, ele acabou há pouco a leitura da mensagem anual, destacou a importância do protagonismo da Assembleia Legislativa na aprovação de projetos importantes e também na doação de recursos, recursos esses que auxiliaram o governo do Estado na realização do mutirão das cirurgias eletivas, também na recuperação dos estragos provocados das pausas cheias, né, que afetaram várias cidades aqui de Santa Catarina e também falou sobre várias conquistas, né, Tiago, na área da saúde, com a realização de mais de 200 mil cirurgias, na área da educação, com a aprovação do programa Universidade Gratuita, né, que prevê bolsas de estudo a estudantes de famílias de baixa renda aqui em Santa Catarina. E nós vamos colocar imagens ali para verificar se está perto de começar essa entrevista coletiva, né? Já começou. Já começou, inclusive. Vamos acompanhar, então. A nossa relação aqui com o parlamento, com o presidente Mauro, será feita pela Casa Civil, pela parte técnica e também pelo governador. Então, não terá nenhum tipo de dificuldade o relacionamento, o respeito, a consideração, a valorização dos deputados, né, É mais uma função, vocês sabem do episódio, né, da nomeação do Filipe Mello, que foi um pedido de muitos deputados, enfim, que acabou não acontecendo, eu nunca nomeei, né, e queria ajudar muito o governo, ele vai continuar ajudando independentemente disso. E, com relação ao que o tratamento da Casa Civil com o parlamento, vai ser perfeito, vai ser melhor, porque em muitas ações, em muitos projetos, o próprio governador fala, chama o presidente da Assembleia, os líderes da Assembleia, todos os deputados, como a gente fez no ano passado, e eu vou intensificar muito mais esse ano. Governador, Mônica da TVAO, a pergunta para o senhor é qual a expectativa para esse ano de 2024 e o que o senhor espera da Assembleia Legislativa para esse ano também? A expectativa é muito boa. Nós passamos, como eu relatei na minha manifestação na tribuna, o ano de 2023 foi um ano difícil, um ano que eu recebi o governo com déficit de 3 bilhões de reais, aproximadamente, tratamento, mas não nos assustamos com isso, a gente encarou, fez o Pafis, que deu um resultado de 900 milhões de economia, é claro, tivemos que fazer empréstimo, fizemos empréstimo aprovado pela Assembleia para fazer o Estrada Boa, mas foi um ano, veio as enchentes, nos machucou, diversos municípios, perdemos vidas, perdemos patrimônio, enfim, mas a gente superou isso tudo, superou pela capacidade de empreender do povo de Santa Catarina e esse ano eu não tenho dúvida, eu estou muito animado, a economia de Santa Catarina vai bem, fruto do trabalho de todos nós, fruto de um trabalho, de um ajuste fiscal que foi feito, de um apoiamento a quem produz e quem trabalha, o Pronamp alcançando dinheiro para que as pessoas continuem produzindo, empreendendo, não desanimem, tem tipo de financiamento que a gente, custo zero, o juro o governo paga, a outros 50%, enfim, nós estamos nos preparando para enfrentar junto com a Assembleia, dificuldades que poderão vir, mas Santa Catarina eu sempre tenho dito, é o último Estado que entra numa crise e o primeiro que sai, pela qualidade da sua agenda. Governador, boa tarde, Marcelo Lula, do S Sem Pauta e da Rede Massa. Governador, indo na linha do Roberto Azevedo, nós estamos num ano de eleição, e sabemos que o ano de eleição, claro, dos interesses de cada partido, acaba sendo um ano um pouco mais quente na Assembleia também. O senhor acredita que, de fato, vai ter alguma interferência política aqui também, ao ponto de atrapalhar a população da Assembleia com o governo, ou o senhor acredita que isso vai passar sem atrapalhar essa relação, que no passado foi muito boa, a Assembleia foi muito parceira do governo na aprovação de vários projetos. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que, tem um ditado, uma brincadeira que se diz que época de eleição na Terra é tempo de guerra, mas a gente tem grandeza para entender isso, eu tenho o apoio, eu tenho uma base de apoio aqui no Parlamento, que inicia pelo MDB, pelo PP, pelo Podemos, por diversos partidos aqui, menos o PT e PSOL. Os outros partidos têm sido colaborativos com o governo, PSD, enfim. Então, eu vou, de forma muito respeitosa, vou fazer o que eu venho fazendo. Respeito, conversa, em cada município tem uma realidade. Onde a gente puder estar coligado, eu vou fazer isso com prazer. Onde não for, onde não for possível, cada um vai fazer a sua eleição e a vida que segue. O Parlamento aqui é soberano, a tratativa que eu quero fazer com cada bancada aqui, não é para misturar isso. Cada um tem o seu projeto político, tem a vontade de fazer o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e isso faz parte do jogo democrático. Então, eu vou evitar qualquer tipo de calor, qualquer tipo de desconforto com os partidos que estão nos ajudando a governar Santa Catarina. Governador Filipe Croix, da NDTV, aqui, sua esquerda aí, governador. Seguinte, gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a questão da dragagem do Rio Itajaí ao Sul, como o senhor falou na tribuna, se já tem prazo, se já tem orçamento previsto e qual que é a parceria que o senhor espera da LESC? É uma obra esperada há mais de 30 anos. Projeto JICA, JICA, o pessoal batiza de todos os nomes. E há um anseio, há um clamor da região do Alto Vale, e eu frequentei muito lá na enchente, diversos municípios. E eu assumi um compromisso de encontrar um caminho, encontrar, iniciar um processo que será longo. O projeto todo, a gente mandou reatualizar ele, ele passa de 5 bilhões. O governo não tem como fazer isso, o todo. Então, nós vamos começar por parte. Então, eu encomendei aos japoneses que fizeram o projeto, uma atualização dele, que já está conosco. Nós estamos legalizando, arrumando recursos, que nós vamos fazer a barragem de Mirindoce e de Petrolândia. E nós vamos começar a dragar pontos de estrangulamento do Rio Itajaí ao Sul. Então, o projeto vai nos dizer aonde tem que ser feita uma intervenção. Para melhorar a curva do rio, fazer, tirar, remover pedra, areia, madeira, enfim, para que o rio possa ter um menor empecilho, para que ele corra normalmente. Então, isso vai dar um ânimo para as pessoas que eu tenho falado, e vai sair do papel, e vai sair da conversa. Eu espero até a metade do ano, junto com a Assembleia, nós estar lá dentro do rio, iniciando, e com vocês da imprensa, com diretores de escola, com alunos, com prefeitos, com vereadores, com sociedade organizada, para nós iniciar esse projeto, que é um projeto que vai transformar aquela região. Governador Renato Igor, Rádio CVM, Floripa, se fosse para escolher um projeto de interesse do centro administrativo, do governo do estado, para aprovar esse ano, aqui no Palácio Barriga Viejo, qual seria? É a dragagem do Rio Itajaí Azul, a dragagem do Rio do Oeste, dragagem lá em Itaió, em Rio do Sul, em Blumenau. Esse é um dos grandes projetos. Outro projeto, que eu vou pedir autorização para o parlamento, é para ajudar Itajaí e navegantes, no túnel que está sendo encabeçado pela FECAM, pelos prefeitos da ANFRO, para fazer, definitivamente, ter uma passagem, a ponte é mais caro, eles fizeram um projeto inovador, que vai melhorar a mobilidade de toda aquela região praiana. Então, é outro projeto que o governo do estado vai participar com 24 milhões de dólares. É ao longo de 10 anos, é o projeto. Então, é outro projeto importante para Santa Catarina. O governador Jorginho Emanuel, da Rádio Jovem Pan News, queria parabenizá-lo pela mensagem, conseguiu o voo da Copa também para Santa Catarina. Mas eu queria perguntar para o senhor em relação ao chamamento na segurança pública. Agora, recentemente, o senhor chamou novos integrantes da Polícia Científica, mas sempre há um clamor por mais e mais na Polícia Militar, Polícia Civil. O senhor já tem uma previsão para esse ano de 2024 ou ainda isso não está na pauta do governo? Já, mesmo com dificuldades financeiras, a gente já chamou, eu já autorizei esse chamamento de 500 policiais militares, 50 oficiais, para a Polícia Científica, 250 bombeiros, para a Polícia Penal. Nós reabilitamos aquele concurso que estava em curso ainda, que não tinha sido cumprido todas as etapas. Porque a gente quer, nós queremos criar 6 mil vagas nos presídios em Santa Catarina, ampliando aonde tem, melhorando, melhorando a segurança, transformando todos eles em laborais, para fazer farda para a Polícia, para fazer coturno para a Polícia, para fazer bancos escolares e por aí afora. Então, eu preciso de vagas. Eu vou ter que chamar mais policiais penais também. A nossa Polícia Militar, como já disse, é a melhor polícia do Brasil, pela qualidade dos homens e mulheres que tem. Nós temos um concurso em curso, e que foi suspendido agora há poucos dias pela ministra Carmel Lúcia, por uma questão de homens e mulheres do gênero. A lei manda dar 10%, a gente cumpriu a lei, deu 20%. E a ministra entendeu, e a gente tem que respeitar a decisão de justiça, a gente contesta. Não discute e contesta. Que nós estamos comprovando para ela que terá um prejuízo para o sexo feminino em Santa Catarina, se for cumprido a decisão que ela nos impôs. Então, independente disso, o concurso vai acontecer para que a gente consiga chamar também mais policiais, homens e mulheres, para a Polícia de Santa Catarina. Governador, já não vem do INSS total aqui. E a minha pergunta é na linha do que o Renato fez sobre os projetos que o senhor gostaria de contar com o apoio da LESC ao ano desse ano. A senhora já tem a discussão da dragagem, o apoio ao todo do IPD aí também. Então, eu vou perguntar em questão, na questão de recursos. O senhor citou aqui duas ocasiões que a LESC ajudou no ano passado, tanto a questão do material de cirurgias no início do ano, quanto o socorro aos municípios atingidos pelas chuvas em outubro de novembro. O senhor conta também com subvenção, com apoio, aporte da LESC para alguma outra iniciativa ao longo desse ano? Já foi conversado com a coisa também. Com a LESC e com os outros poderes também, qual é a perspectiva de vocês em relação a isso? Eu conto com o apoio da LESC e dos outros poderes, como sempre, como conto com o apoio do governo federal também. Santa Catarina tem uma importância muito grande para o governo federal. A gente sempre passou despercebido porque nós mandamos 100 reais para Brasília e recebemos 10 de joelho em cima do milho. Isso é histórico, não é de governo. Então, é uma diferença, é uma luta política que todos nós, independentemente de partidos, nós precisamos empreender para que o governo federal, não importa quem esteja, envie mais recursos para cá, porque tem Estado que manda 100 e recebe 300. Então, eu quero, eu quero, eu tenho certeza que a parceria com a Assembleia, com os poderes, de forma muito respeitosa, de forma muito transparente. Quando você vê números, quando você vê o que tem que fazer, você sensibiliza e você engaja. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui o presidente Mauro, todos os momentos que a gente sentou, todos os presidentes de poderes. quando eu tive, quando eu queria uma solução para o déficit do Iprev, que tem um furo de 5 bilhões de 900, eu chamei os poderes, lá na agronômica. Todos os presidentes de poderes, como é que nós vamos fazer? Aí veio, né, aí eu estava estudando aquela, para acabar com 14%, como nós acabamos, de forma responsável, o plano de capitalização para o Iprev, segregação, um plano, um projeto, fundo imobiliário, que a Assembleia vai aprovar agora, está tramitando, para que a gente consiga capitalizar o Iprev, para que não fique mais sendo uma preocupação. De todo mês, o governo tem que tirar 600 milhões do bolso, da fonte 100, para pagar aposentado e nativo, que trabalharam a sua vida, dedicaram e não podem correr risco. Então, nós estamos fazendo, nós vamos ter muitos projetos, o projeto Estrada Boa, o programa, está andando a todo vapor, 2 bilhões e 100, talvez a gente precise gastar um pouco mais, mas a gente está fazendo economia, a gente está apertando, e quando chegar a hora de sentar com os poderes, eu vou sentar de novo. Já fui a Brasília, já coloquei emenda no orçamento, falei com o relator, os relatores, enfim, porque a gente já conhece como é que funciona, para que Santa Catarina possa ser ajudada, porque ninguém está fazendo favor para nós, principalmente do governo federal, ninguém faz favor para Santa Catarina, porque nós temos muito crédito. Boa tarde, Patrícia Gomes, da Rede de Notícias da Caerte, presidente da Assembleia, se há disponibilidade, o governador agradeceu bastante a parceria, se há disponibilidade durante esse ano de manter as parcerias notadamente financeiras, que a Assembleia Legislativa pôde proporcionar durante o ano passado, e para o governador queria perguntar, qual é o primeiro pacote de projetos que vem para a Assembleia Legislativa, parece que tem já matérias em discussão junto com a Secretaria da Fazenda? Olha, a Assembleia Legislativa, da mesma forma o governo e o Poder Judiciário, tem mantido ao longo da história a independência dos poderes, mas ao mesmo tempo todos sensíveis àquilo que é o melhor para Santa Catarina e para o catarinense. E o comportamento nosso, de todos os deputados que possuem assento no parlamento catarinense, é justamente trabalhar em sintonia com aquilo que é a vontade da população, aquilo que é o melhor para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Então é claro que projetos desta natureza, enviados pelo governo, da iniciativa parlamentar ou de outros poderes, eles terão uma atenção toda especial por parte aqui do parlamento, por parte de todos os deputados, e então posso afirmar que há uma predisposição de uma boa parceria, porque estamos todos aqui a serviço do catarinense. Então se nós não tivermos uma boa sintonia, legislativo principalmente com o executivo, o Estado não caminha, a sociedade perde. Então há a necessidade de haver um bom entendimento. E essa tem sido a pauta e a linha de pensamento de todos os pares que estão hoje com mandato aqui no parlamento. Nós temos mais ou menos 5 mil imóveis em Santa Catarina, que está com o imposto atrasado, não tem utilidade nenhuma em município nenhum, prédios abandonados, obras abandonadas, terrenos baldios. Por exemplo, o Sapiens Park estava devendo 12 milhões de IPTU, nunca pagaram o IPTU. Nós arrumamos agora, nós colocamos em dia, porque nós queremos fazer dele uma cidade inteligente, o nosso Sapiens Park aqui. Então nós temos, alguém diz que é 5 mil, diz que é 6 mil imóveis em Santa Catarina. O que nós estamos fazendo? A Assembleia vai se debruçar num projeto que está aqui, para a gente consiga valorizar esses terrenos, legalizar esses terrenos, saber aonde tem, por que que tem, por que que não dá de vender, o que puder trocar por obra construída, a gente vai fazer, o que puder capitalizar o nosso IPREV, ela vai poder render o imóvel com construções inteligentes em cima, edificações, para ter rentabilidade para o fundo, o fundo do IPREV, porque nós queremos sair desse sufoco. Então tem projetos importantes, que estamos aqui na Assembleia já, e outros projetos que nós vamos mandar. Um outro projeto que eu vou encaminhar também é a remissão, o perdão de 210 milhões dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, que o outro governo, quando fez a contratação, fez um contrato que não foi cumprido partes, e hoje os hospitais devem a Santa Catarina de 210 milhões, e eu, como quero fazer com que a saúde ande independente, rápida, definitivamente, eu vou mandar um projeto, dando perdão, dando a remissão desses 210 milhões para os hospitais filantrópicos, até porque não adianta eu ficar cobrando, eles têm dificuldade de pagar. Então vamos começar uma vida nova. O novo programa de valorização hospitalar tem critérios agora. Agora não é mais no chutômetro, é o porte do hospital, que tipo de cirurgia ele faz, quantos leitos de UTI, quantos leitos de adulto, o que é que faz, qual é o credenciamento, tem todos os critérios, para ter um custeio, e depois vai produzir, vai produzir com o seu corpo médico, corpo clínico, tem procedimentos que nós vamos pagar até 10 vezes mais a tabela do SUS. Então acabou essa churumela de ficar dizendo que o SUS paga pouco, e que o SUS não sei o quê, agora produz vai receber. Então eu espero que a gente definitivamente não acabe, porque a fila nunca vai acabar, porque sai um, entra outro. Mas que ela fique em 60 dias, como a deputada Carme quer, para cirurgias oncológicas, que o câncer não pode esperar, mas a gente quer trazer o mais perto, para que as pessoas não fiquem sofrendo e esperando para ter um atendimento médico. Presidente, para a TVA, novamente, eu gostaria de saber, porque além do anúncio do voo direto de Florianópolis para o Panamá, que a LESC teve uma articulação direta e determinante também nesse assunto, qual outra expectativa para esse ano de 2024, o Catarina, nem se pode esperar, e quais os projetos prioritários e temas que o senhor pretende pautar aqui na Assembleia? Olha, nós procuramos tratar com muita atenção esse tema dos voos regionais em Santa Catarina. E essa conversa, ela foi estendida ao governo do Estado, estiveram vários secretários ao longo do ano de 2023 conversando com o Parlamento. Aqui no Parlamento, nós fizemos reuniões com várias empresas de transporte aéreo, essas empresas conversaram com o governo também, através do secretário Beto Martins, conversaram com o Clevos, que é o secretário da Fazenda, mas sempre numa boa sintonia com o Parlamento catarinense. E votamos um projeto importante que concede um benefício fiscal para a compra da gasolina de aviação e o querosene. Esse benefício, ele vai proporcionar com que as empresas se estabeleçam em Santa Catarina, mas ele tem uma contrapartida também, que para receber este benefício, as empresas terão que aumentar os voos regionais, que é a nossa deficiência maior neste momento. Para você ter uma ideia, nós tínhamos quatro voos Florianópolis-Chapecó no passado e hoje nós estamos com um voo direto apenas um em um horário totalmente difícil para que o empresariado, para que as pessoas se utilizem deste voo para deslocamento tanto de ida quanto de volta. Então, a intenção nossa é justamente com esta parceria que firmamos com o governo, com este projeto que foi votado no ano passado, que nós possamos ter, citei só um exemplo, Chapecó-Florianópolis, mas nós temos vários aeroportos que já estão em condições aqui em Santa Catarina de receberem voos regionais. Então, eu acredito que ao longo deste ano nós conseguiremos dar um grande salto na vinda de novas oportunidades para o catarinense e para o empresário de Santa Catarina. Só para cumprimentar o que o presidente está dizendo, nós temos 21 aeroportos regionais, tem 12 em obra, nós vamos revitalizar os 16 que são nossos, para que a gente consiga fazer com que o voo regional aconteça com mais frequência. Esse projeto que a Assembleia aprovou, que o governo encaminhou para cá, nós estamos baixando de 17% até 1,5%. Se a empresa tiver seis voos semanais no Estado, ela tem condições de chegar até 1,5% do ICMS. Que isso é um ganho, porque todas as empresas aéreas, o presidente Mauro, elas não vão voar em região nenhuma para agradar o presidente da Assembleia ou o governador do Estado. Elas vão voar se for viável o financeiramento. Então, a gente fez isso para não ter desculpa, para que a gente possa dotar os aeroportos, os aeroportos nossos de condições, de balizamento, de alargamento de pista. Enfim, todos eles estão ocorrendo. Já entregamos furquilinha, Joaçaba está pronto, Caçador está pronto, Videira está pronto. Lá, audição de Unísio Serquia, nós vamos entregar com o presidente Mauro que nós assumimos um compromisso lá, quando nós estivemos lá na inauguração da alfândega lá. Enfim, então vai ser um novo momento. Na Octobre Fest, o aeroporto Quero Quero de Blumenau recebeu turistas de Curitiba para tomar chope na Octobre Fest e de avião descendo no Quero Quero depois de 25 anos. Isso, então, é um ganho regional. E nós estamos trabalhando muito nesse sentido para que as pessoas possam ter confiança na pista, nos voos, fazendo com que as empresas nos atendam à necessidade de Santa Catarina. O aeroporto de Laguna, nós vamos privatizar ele, vamos fazer uma concessão, uma parceria público-privada. Fizemos um edital, foi suspenso por... A gente precisa fazer uma nova adaptação dele conforme a lei nova de licitação. Está sendo terminada essa semana, vai para o leilão e, se Deus quiser, eu espero que uma empresa tenha uma empresa vencedora que possa fazer com que aquele aeroporto vire um aeroporto de carga e de passageiros para o sul de Santa Catarina. Presidente, boa tarde, Paulo Manu, BR-Brupa-NDR, boa tarde, governador, hoje, no fim de rosa, vim de cinza. Presidente, vai vir uma série de pacotes e uma reclamação é que é sempre votado tudo na correria. Temos um ano de eleição, como é que o senhor vai fazer para contornar isso? Porque a gente sabe que no segundo semestre muita gente vai para a disputa eleitoral. Na verdade, o parlamento vai ter um calendário especial, principalmente para os meses de agosto e de setembro. Porém, neste calendário especial, a Assembleia continuará suas atividades normais, porém, com sessões reduzidas. Essas sessões serão antecipadas para as terças e quartas-feiras, desde o mês de março até aquele período pré-eleitoral. Mas, referente à questão dos projetos que chegam e são votados de forma rápida, é interessante também que a imprensa saiba que, muitas vezes, o projeto, quando ele chega na Assembleia Legislativa, ele já teve quatro, cinco meses de discussão do parlamento com o governo, mesmo antes do protocolo da matéria aqui no parlamento. Um deles que eu posso citar foi o projeto da Universidade Gratuita, foi assim construído, e vários que votamos no final do ano passado. Aquele tempo demorou para a chegada até aqui justamente porque precisava do polimento total. Então, a ideia do parlamento sempre foi de manter uma conversa prévia com o governo para que o projeto possa vir com basicamente todos os ajustes necessários porque aí facilita a tramitação aqui na casa. Então, por isso que muitas vezes o projeto chega e é votado rapidamente porque o projeto já é de conhecimento do deputado, ele já participou do processo de construção e até mesmo aqui no momento muitas vezes quando o projeto chega, ele já chega, já tem uma emenda predisposta que também já faz parte da conversa antecipada. Então, isso que facilita muitas vezes a votação em plenário. Bom, Vânio Bosse da Rádio Mais Alegria FM e também do blog Direto ao Ponto. O presidente da Assembleia é o governador. Presidente, desde o ano passado a Assembleia teve um engajamento até coletivo muito forte depois daqueles acontecimentos daquela tragédia de Blumenau. Culminou no final do ano com a apresentação do relatório final de todas as audiências e também com a elaboração de um projeto global para ser votado aqui no plenário. Eu pergunto ao senhor quando será esse projeto apresentado e quando ele será votado. E o governador, o senhor já fechou, governador, a conta daqueles seus assessores que vão discutir a eleição municipal deste ano e terão que deixar o carro. Bom, esse é um projeto muito sensível para todos nós catarinenses, é um projeto que causou muita dor à discussão dele porque nós gostamos de discutir matérias que são matérias que levam felicidade às pessoas. Esse não leva especificamente felicidade, mas leva segurança. então era um enfrentamento necessário, a Assembleia junto com o governo nós chamamos esta responsabilidade, envolvemos a sociedade catarinense, envolvemos os poderes, fomos fazer a discussão nas escolas junto com os professores, com prefeitos e os projetos foram todos protocolados aqui na casa através do Consegue no final do ano. Não deu tempo suficiente para a tramitação até porque muitos deles nós precisamos novamente sentar com o governo do Estado para fazermos toda essa engenharia necessária para que o projeto não seja somente uma letra morta em um papel, mas que ele tenha aplicabilidade. Então tem que haver esta boa sintonia daquilo que for decidido aqui no Parlamento com aquilo que verdadeiramente o governo possa entregar para a sociedade e nesta mesma linha de pensamento também os nossos municípios. Eles precisam recepcionar o teor desta legislação dentro das suas legislações, mas aquilo que votarmos aqui também tem que ser recepcionado por eles e eles terem condições de fazer a aplicação. Então tem muitos atores que nós precisamos envolver agora nesse início de ano e o importante que numa conversa prévia que tive com o governador há pouco, a gente está alerta, é o início de aulas pós-carnaval, então nós estamos todos um tanto quanto apreensivos e o governo já destacou esta sensibilidade de fazer um reforço nesses nossos educandários do Estado de Santa Catarina neste início de ano letivo para que os pais, para que os professores, os próprios alunos, todos possam ter a segurança de estarem chegando na escola com a sua integridade física preservada e acima de tudo com aquele ânimo, aquela alegria que sempre foi um dos educandários aqui no Estado de Santa Catarina. Querido amigo, todo o trabalho que nós vamos fazendo vai ao encontro do que a Assembleia vem se preocupando com segurança nas escolas. O que a gente pediu? A gente pediu para início de aula agora, aluno novo, curso novo, a Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Penal, posso, na entrada das escolas, no começo da aula, no final da escola, possam estar próximo de escolas, circulando. Isso faz com que dê uma sensação muito melhor de segurança. Eles vão fazer. É um pedido que nós fizemos e já está acertado. Com relação ao que tem que mudar pelo trabalho dedicado que a Assembleia fez, nós estamos fazendo como disse o presidente Mauro, vamos fazer, vamos construir junto a Assembleia e o Legislativo com os poderes, mais o governo de Santa Catarina, aquilo que oferecer melhor segurança e que a gente possa viabilizar para as nossas escolas. O que nós queremos? Professor Feliz, eleições de diretor, nós fizemos agora, o pessoal está com muito gás, renovado, animado, entusiasmado para defender um processo pedagógico, inteligente, para frente, renovador, e reformar as escolas, deixar mais bonita, mais cheirosa, mais agradável, para que os alunos se sintam bem. E a segurança complementa isso tudo. Com relação aos que vão disputar a eleição, tem os prazos legais, cada um vai, o Sorato votou para a Assembleia já, porque ele vai ser candidato a prefeito de Tubarão. A deputada Carmes Anoto está avaliando da ida para a Lages para ser candidato a prefeita. E outros componentes do governo que desejam, que desejarem o Robson e o Itajai, enfim, tantos outros que chegando no momento certo, na hora certa, dentro da legislação, vão se desincompatibilizar, vão sair e vão disputar suas eleições. É isso, obrigado, pessoal, obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá para o gabinete. Alô, pode ser? Bem, voltamos mais uma vez ao vivo com o Conecta. Tivemos uma breve entrada antes de começar a coletiva com o presidente da LESC, Mauro de Nadal e com o governador Jorginho Mello. E agora a gente quer comentar, né, Gisele, alguns pontos que foram falados nesses dois momentos, tanto na leitura da mensagem do governador quanto agora na entrevista coletiva. Eu acho que o governador falou fortemente da atuação do legislativo nesse último ano, né? Tendo participação direta ou não dos deputados, eu queria que você começasse destacando um ponto da saúde dito pelo governador. Isso mesmo, Tiago. O governador, em vários momentos do seu pronunciamento em tribuna, ele falou da importância dessa atuação da Assembleia Legislativa, seja com a aprovação de projetos importantes estratégicos para Santa Catarina ou também com a destinação de recursos, né? Que foi o que aconteceu logo no início do ano com a disponibilização de recursos da Assembleia Legislativa e demais poderes que permitiram a viabilização da retomada das cirurgias eletivas em Santa Catarina. O governador pontuou que em 2023 foram realizados mais de 200 mil procedimentos e parte deles, claro, com esse auxílio, com essa ajuda financeira, né? Doação de recursos da Assembleia Legislativa e demais poderes. Ainda na área da saúde, Tiago, ele destacou o credenciamento de serviços em vários hospitais no interior de Santa Catarina com o objetivo de reduzir a ambulância e a terapia, que é aquela questão dos pacientes do interior, né? Que às vezes precisam de algum tratamento, de realização de algum procedimento e acabam tendo que se deslocar, né? Para grandes cidades, para a capital do Estado para poder dar continuidade, né? Nesse tratamento de saúde. Então foi uma questão também que o governador pontuou que o Estado investiu firme nesse credenciamento de serviços nos hospitais no interior do Estado. Além disso, com relação à participação da Assembleia, ele também enalteceu a doação de recursos para a recuperação dos estragos das enchentes no final do ano, né? Tiago, vários municípios afetados com muitos prejuízos na agricultura, prejuízos na infraestrutura das cidades e o parlamento sensível à causa, inclusive o deputado Mauro de Nadal também frisou essa questão da independência dos poderes, mas também desse olhar sensível às necessidades da população, né? Então esse foi um outro ponto destacado, a destinação de recursos que permitiram que o Estado se reerguesse rapidamente, né? E a defesa civil vai continuar sendo uma área também estratégica, uma área que o governo vai ter um olhar bem atento em virtude desse histórico, né? De intempéries, de catástrofes climáticas que são registradas em Santa Catarina. Agora, Gisele, outro ponto importante que não poderia ser diferente foi a educação, né? O que a gente pode falar sobre esse assunto? Nesse assunto, o governador também elogiou a participação da Assembleia Legislativa com a aprovação do projeto da Universidade Gratuita, que é um programa desenvolvido pelo governo do Estado que prevê a concessão de bolsas de estudo a estudantes de famílias de baixa renda para poderem cursar a universidade, né? O curso superior nas universidades particulares, nas universidades do sistema ACAF, né? As chamadas universidades comunitárias. Outro ponto que o governador destacou é a manutenção das escolas cívico-militares e também o olhar atento assim como a Assembleia Legislativa para a questão da segurança nas escolas e segurança dos nossos alunos aí no ambiente escolar. Agora, outro ponto também destacado pelo governador foi a recente conquista desse voo, né? Que vai unir em Santa Catarina ao Panamá. É isso mesmo. No ano passado, o governador fez uma missão até o Panamá. O presidente da Assembleia Legislativa participou, inclusive, e houve então essa expectativa da possibilidade de um voo direto de Santa Catarina ao Panamá. Isso que vai trazer incremento para a economia, para intercâmbio, né? Entre o nosso Estado e o Panamá. E agora, veio então a concretização desse projeto com o anúncio de voos diretos que devem começar a ser implantados, Tiago, a partir de junho. Serão três voos semanais. Três voos semanais, exato. diretos, né? De Santa Catarina ao Panamá. Então, a expectativa é muito grande, vai trazer desenvolvimento, vai trazer trocas, intercâmbios, experiências e trazer impactos positivos para a economia de Santa Catarina, com certeza. Claro, né, Gisele? São assuntos importantes que trazem todo esse impacto na vida dos catarinenses, na vida de todos nós. E você pode acompanhar a cobertura completa de todos esses assuntos, de como foi a leitura da mensagem do governador, os principais pontos da entrevista coletiva, nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes sociais aqui da LESC. E o Conecta está de volta amanhã. Retomando, então, o Conecta, sempre antecipando as sessões ordinárias, as terças e quartas a partir de 15 para as duas e as quintas-feiras na parte da manhã, a partir de 15 para as nove, trazendo o que foi destaque na parte da manhã, os projetos que estão em debate nas comissões e o que que os deputados estão, como é que está sendo a atuação dos deputados, o que que eles estão deliberando, trazendo informações aí para toda a população. Exatamente. Até a próxima, então, gente. Até mais.